Sra. Deputada Margarida Marques, por dois minutos, tem a palavra. Muito obrigada, Presidente. Eu gostaria de começar por me associar àqueles que felicitaram os relatores deste Orçamento 2020. De facto, por aquilo que me foi dado observados, eu era um agente passivo e não ativo, de facto fizeram na face final das negociações um trabalho excelente. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque aquilo que foi conseguido neste Orçamento, se compararmos com a proposta da Comissão, foi de facto um progresso significativo. E foi um progresso significativo naquilo que são as prioridades deste Parlamento. Começo exatamente pela questão do clima, pela questão da investigação e da inovação, mas também pelos jovens, na procura de dar respostas aos jovens. Valorizou-se o programa Emprego Jovem, Garantia Jovem e o programa Erasmus. Dito isto, estou satisfeita com o resultado. Não posso estar satisfeita com o resultado. Considero que este resultado é insuficiente para financiar os desafios da União Europeia em 2020. Mas foi o resultado a que foi possível chegar e, portanto, é com este Orçamento que nós iremos viver em 2020. A minha preocupação resulta também, como não podia deixar de ser, do facto de ser relatora para o quadro financeiro plurianual. E aí gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o valor de 0,99 é de facto um valor muito baixo comparado com o programa e com a ambição deste Parlamento. O que nós precisamos no quadro financeiro plurianual é de um montante que efetivamente seja suficiente para financiar as prioridades políticas da União Europeia e, sobretudo, as prioridades políticas que amanhã vamos votar quando elegermos a Comissão. Porque efetivamente estamos a votar um programa político. Para terminar, gostaria de pedir ao Comissário Oettinger, agradecendo o seu empenhamento, que transfira essa maneira de pôr as instituições a cooperar com o seu sucessor na futura Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Margarida Marques. Eu dou agora a palavra ao nosso colega Olivier Chastel por um minuto e meio. Obrigado, Sr. Presidente. Queridos colegas, D'autres l'ont dit, avant o meu, nós partimos de um ecart de 4,2 milhões de euros entre a posição do Parlement e até a próxima. Tchau.